A mulher com o pacote de verduras na cabeça é uma equilibrista. Um exemplo de como o consumidor está precisando ser neste momento em que os preços estão assustando muita gente. A gente que mexe com o restaurante, a gente não pode estar repassando para o cliente. Porque se você for repassar para o cliente, todos os dias, todos os dias está tendo aumento dos produtos. O preço das folhagens melhorou um pouco para o consumidor. Mas aí o produtor é quem fica de orelha em pé. A seca contribuiu para aumentar os custos de produção. Folha tem, tem bastante. Aqui na Seasa tem muita folha agora. O que não está tendo é explicação de tanto reajuste. Apesar que a dona Ediene estava contando para a gente que dessa vez os preços estão baixando. Né, dona Ediene? Por que a senhora está baixando o preço das folhas? Está baixando porque não está tendo vendas. Está difícil de vender, não está vendendo. A cova a gente vende aqui até de 2 reais. Ela está 1,50, tem dia que é 1 real. Alface, 3 reais. Tem dia que dá até 2 reais. Aqui você tem que vender mais barato para poder vender rápido, não murchar tudo, não estragar. E lá no campo você tem agora uma conta mais alta. Como é que fecha essa conta? Aí a despesa está grande, não está dando para ganhar, está perdendo. Quiabo, chuchu, abobrinha estão com preço mais alto. O que seria o segredo para tentar substituir? E tem muita gente fazendo a substituição e pechinchando mesmo. Olha aqui a banca do seu Edmar. Aqui tinha banana. Seu Edmar hoje só vendeu tudo, né? Vendi tudo, graças a Deus. Durante muito tempo o tomate foi o vilão da dona de casa lá no supermercado, nas feiras. Mas aqui na Seasa a gente tem uma dica muito especial. Especialmente essa que é da substituição. Aqui a gente tem o tomate longa vida, que é esse mais arredondado, e tem o saladete. Aí às vezes a dona de casa prefere aquele que está com o precinho mais salgado. E aí é hora de pensar, né Josué, em abrir aí o leque de opções e começar a fazer as substituições, né? Em relação à questão do preço, esse preço cotado hoje a R$ 50,00 a caixa desse tomate, é do considerado de primeira, segundo o padrão dele. Que é o saladete. Que é o saladete. Mas o de segunda, que é um pouquinho menor, mas com a mesma qualidade, com o mesmo padrão, você vai comprar ele a R$ 30,00, a R$ 25,00, R$ 30,00.